Olá amigos do canal do Pescador Solitário, bem-vindos a mais um vídeo de dicas do Pescador Solitário e dessa vez a ansiedade pelo sistema Dollshot. Eu não sou nenhum especialista em pescaria de iscas artificiais, mas eu procuro levar para os meus inscritos o que tem de melhor no momento e o que está acontecendo nas pescarias do Pescador Solitário. É um vídeo bastante aguardado, essa dica está sendo bastante aguardada. Estou sendo muito cobrado pelos meus inscritos, então eu preciso colocar um sistema Dollshot da forma do Solitário para vocês. O sistema Dollshot não é exclusividade de ninguém, ele tem um monte de variação. Antes, eu estou com o computador aqui ao meu lado, está aberto aqui agora no Google, falando sobre o sistema Dollshot. Antes a gente tinha um domínio das montagens para pesca de artificiais americanas, como o Texas Higgs, Carolina, esses sistemas dominavam antes da chegada do Dollshot. O Black Bells americano, então com a chegada do sistema Dollshot, essa coisa mudou, foi uma técnica aprimorada pelos japoneses e que chegou aqui no Brasil e foi tendo variações, aprimoramentos para pescas diferenciadas de água doce e água salgada até chegar nesse sisteminha que a gente vai estar mostrando aqui para vocês agora. Mas antes de começar a mostrar o sistema para vocês, eu preciso falar um pouco sobre material, porque não adianta passar o sistema e o pessoal não entender o material, tá bom? Como eu falei no início, não sou nenhum expert, mas eu passo para os meus inscritos aquilo que está acontecendo com o pescador solitário. Primeiro, um sistema bem levinho de varinha, no caso aqui dessa aqui, eu uso as varas da Shimano, essa aqui é de 1,90, eu tenho também de 1,60, 1,70 da Albatroz, os mulinetes e os levinhos, até o sistema está montado aqui já, o Dollshot, o Chombin, não se preocupem, eu vou estar mostrando passo a passo com as minhas mãos aí no vídeo, tá? Mas o importante é saber, fluocarbono, eu uso um fluocarbono de 45 a 55, dependendo de onde eu vou pescar e dependendo do tipo de robalo, o peixe que está dando no local, por quê? O fluo é necessário na frente para ser feito o sistema Dollshot, tá? Aternada, tudo tem que estar no sistema de fluocarbono, por quê? Bateu na pedra, perde. Além da pedra, o próprio robalo, alguns peixes cortam, tá? Então eu uso o fluocarbono, faço uma série de chicotinhos, aqui deve ter uns 10 a 15 chicotinhos, que eu já levo montado, isso aqui é mera ilustração, eu já levo lá, para lá, pronto meus chicotinhos, para não perder tempo com a montagem lá, tá? Minhas linhas são de multifilamento, para aguentar, mulinete Shimano, ali eu uso o Revenge, mulinetezinho, tem vários Daivas e Shimano aí, é bom que seja um mulinetezinho pequeno e leve, porque você vai ter que estar batendo, vocês vão estar vendo nos meus vídeos aí, tá? Você vai ter que estar pichando ali direto, e para isso é muito cansativo, por exemplo, esse aqui é um 4000, eu até uso quando estou lá nos robalão, com linha multifilamento 18, multifilamento 18, tá? A luvinha, eu adotei, vocês vão estar vendo nos meus vídeos aí agora, porque aqui, ó, eu fico muito machucado, muito tempo, curricano, mulinete, a varinha, acabam machucando minha mão e o próprio peixe, na hora de pegar, machuca a mão, tá? Mas, eu estou explicando o meu material, porque é o que eu uso, tá bom? E para montar esse sistema, tá aqui, ó, a gente tem que ter uma variação muito grande de cores de camarão, Então, olhem, eu espero que estejam dando para ver bem aí, ó, essa aqui é uma grande variação de cores de camarão, por quê? Cada momento a água está de uma cor, a água está de uma cor, então a gente tem que ter camarão de cores variados para água clara, água média, água escura, tá? Então, por isso, temos toda essa variação, eu sempre falo nos meus vídeos aí, tá bom? Variação, sisteminha montado, espero que vocês gostem, tá? Eu vou estar mostrando aqui, ó, só me antecipando, Snap, tudo isso tem que ser resistente, por favor, não comprem material, vagabundo, material é de 40 libras, 20 libras, dependendo de onde vai pescar, o Snapzinho para resistir, tá? Anzol Offset, é o que o pescador solitário usa, chumbinhos de vários formatos, ó, chumbinhos para o Dull Shot, eu vou estar mostrando a montagem, não se preocupe, vocês vão estar vendo as minhas mãos aí na tela, mostrando a montagem, tá? Desse sistema Dull Shot para vocês, cores variadas, o Anzol, aqui, ó, chumbo, de vários tipos, ó, chumbinho plano, o Gota, ó, 15 gramas, quando a correnteza está fraca, chumbinho mais leve, quando ela está correndo mais forte, um chumbinho aí, mais pesado um pouquinho, tá? Lembra que vai ter que estar ali, ó, curricano, tá? batendo, trabalhando a isca, para o peixe bater, tá? Eu tenho vários tipos aqui, ó, meus chumbinhos, a caixa é desse jeito, é cheia, os anzóis, ó, vou estar mostrando o anzol para você, esse aqui é o 3 barra zero, ó, 3 barra zero, eu tenho aqui, o 2 barra zero, tenho 3 barra zero e 1 barra zero, geralmente eu uso, gosto muito do 3 barra zero, tá? Offset, da Albatrois, nesse caso aqui, mas tem várias outras marcas aí, bacana? Bom, apresentado aqui o materialzinho, com relação a variação da linha multifilamento, eu tenho multifilamento 18, multifilamento 14, dependendo da onde eu vou pescar, e como eu vou trabalhar, lembra que a multifilamento não pode bater na pedra, tá bom? Os meus vídeos mostram aí a forma de curricar, e agora eu vou estar mostrando aí para vocês, o downshot, a forma de fazer o downshot, fiquem com Deus, ó, a seguir, somente minhas mãos, mas vai estar ouvindo minha voz, com todo o detalhe, da montagem do downshot, vamos lá. Olá amigos do canal do Pescador Solitário, vamos a dica mais esperada do canal do Pescador Solitário, que é a montagem do sistema downshot, vamos lá. Bom, para começar, antes de eu mostrar o chicotinho, como a gente tem que montar, vamos falar sobre o material, chumbinho de 10 a 15 gramas, para a gente saber, né, porque às vezes tem correnteza, às vezes não tem correnteza, um chumbinho que eu gosto muito, é esse chumbinho, tá, formato gota, põe um snapzinho com distorcedor, na internet também tem um chumbinho, já com distorcedor, próprio para o sistema downshot, o peso, nós temos que ter, tá vendo, eu tenho tamanhos e pesos variados, dependendo da correnteza, dependendo de como vai estar a maré, mas sempre colocando um distorcedorzinho, já adiantei aqui, anzol, offset, esse é o modelo, tá, do anzol, offset, por que o offset? esse modelo de anzol, tem outros modelos de offset, tá, esse é o 3 barra 0, uso também o 2 barra 0, o 1 barra 0 é muito pequeno, tá, por causa desse modelo aqui, vamos adiantar um pouquinho, vou pegar uma cor de camarão aqui neutra, tá, por que isso? para não dar polêmica, aqui tem várias marcas de camarão, não estamos tratando de marca de camarão, tá, vou pegar um camarão bacana aqui, cor neutra, e vou iscar com offset, para vocês verem como funciona, ó, como é a forma de iscar, primeiro a gente calcula mais ou menos a medida, medida, da onde vai ficar, o engate, tá, do snapzinho aqui, aonde vai sair o anzol, ó, o anzolzinho onde vai sair, bacana, vamos lá, de frente para a cabeça, olha, tá, lembrando que o olhinho, ó, a parte lisa para baixo, a parte boleada para cima, ó, vamos lá, vou entrando com o anzol, até onde deu minha medida, ó, minha medida foi aqui, faço um ajustezinho bacana com o anzol, ó, tá, por que que é o offset? Porque ele sai na medida aqui, esse é o 3 barra zero, ó, e aqui vai ser o engate do meu snap, tá, já está adiantado, snapzinho, tá, e eu vou fazer em dois modelos, com distorcedor na parte de cima, na emenda com multifilamento, do fluorocarbono com multifilamento, mas o solitário prefere, emendar linha com linha, para não ter nem o pezinho do distorcedor, até chegar no meu, no meu camarão, né, porque já dá uma diferençazinha com o distorcedor, vamos lá, bom, fluorocarbono, fluorocarbono, uma tesourinha, tá, essa aqui é da Albatroz, cores diversas, que eu já falei do camarão, vamos lá, eu já adiantei o corte, tá, do meu nylon aqui, vamos lá, vou cortar novamente aqui o fluorocarbono, eu tenho que ter, eu tenho que ter, 1 metro e 50 de fluorocarbono, tá aqui ó, 1 metro e 50, vou medir aqui, que eu já sei mais ou menos, dá mais ou menos uma abraça minha ó, bacana, 1 metro e 50, cortei o fluor, tá, vou botar aqui meu carretel, vamos lá, cortei o fluor, tenho 1 metro e 50 na minha mão, vou pegar as duas pontas juntas ó, tá, coloquei as duas pontas juntas, vou aqui pra laçada ó, aqui tá o laço, tá, só dobrei, só dobrei, 1 metro e 50, deve dar 75, pra cada lado, a pernada onde fica o camarão, tem que ter aproximadamente 1 metro, por isso que tem 1 metro e 50, tá, ó, dobrei, tá, vou chegar aqui, essas duas partes aqui que sobram, uma vai pra minha linha principal, e a outra vai pro meu distorcedor, tá, que tá no chumbinho, vamos lá, fazer aqui o nó em T, eu preciso fazer o nó em T, vamos lá, simples ó, tá dobrada a minha linha, faço um laço ó, de nó cego, só juntar as duas partes aqui ó, ó, nó cego, ó, bacana, um nó cego, e começo a passar, a parte da laçada por dentro ó, seguro com os dois dedos aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, eu vou fazer com seis, mas tem um pessoal que pode preferir maior, né, isso aqui é pra formar o T, ó, é uma laçada de nó cego, basta passar por dentro, e vir enrolando, depois, agora aqui, eu lubrifico, não vou fazer isso tá, porque, tô por trás das câmeras, lubrifico pra linha não esquentar, e vem ó, ó, essa é a primeira parte do meu T, ó, primeira parte do meu T, foi, bacana, então vamos lá, feita essa primeira parte aqui, eu vou pegar as duas, as pernas soltas ó, as duas partes soltas, vou vir aqui pra essa que eu acabei de fazer ó, vamos vendo aqui bem, acabei de fazer ó, pego as duas partes soltas ó, e faço outra laçada ó, outra, cruzo ó, fazendo uma nova laçada, e vou começar a enrolar ó, bacana, tá vendo, mole ó, é só enrolar uma na outra ó, uma, duas, três, quatro, cinco, vou fazer com cinco, pode fazer com seis também, feito isso, pego a laçada principal ó, e passo por dentro da laçada que eu acabei de fazer ó, passei dentro da laçada aqui ó, passei dentro da laçada, bacana, olha aqui como ficou, é só ajustar ó, essa parte que eu fiz, que tá dentro da laçada ó, acabei de fazer, lubrifica pra linha não esquentar ó, e venho apertando ó, é só ajustar ó, tô fazendo meu T ó, 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 apertei, olha o T como ficou ó, bacana, venho aqui agora, não precisa escolher, isso aqui é a parte da laçada ó, lembrando que saindo do T ó, saindo do T pra frente, aí vem a parte da laçada, vou dar um corte, porque vai ficar com a pernada de aproximadamente, um metro, lembrando, que algumas pessoas preferem fazer, com o nó de oito, tá aqui ó, cortei, pronto, tá feita a minha pernada ó, pernada tem um metro, a partir do T, e 25 centímetros pra cada lado, tá, no final da pernada do T, pra onde o T vai ó, ó, vou botar um snapzinho, vamos lá ó, snap, nozinho bem simples e fácil ó, tá vendo aqui, esse nó eu uso pra praticamente tudo, aqui ó, passo no elo do snap, ó, passei, tá, tá aqui dentro ó, tá vendo o snapzinho, faço uma nova laçada ó, uma nova laçada, enrolando as linhas, isso aqui é chamado nozinho de forca, ó, mole mole, um, dois, três, quatro, tá bom, quatro, isso aqui é nó de forca, não sai, pode bater o bitelo, que bater ó, puxei, ó como é que ele vem pro snapzinho ó, 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 no snap, corta a ponta, isso aqui tá na pernada com um metro, lembrando ó, vem pro meu camarãozinho aqui, já vou botar ele aqui no snap ó, no snapzinho, bacana, ó, camarãozinho no snap, ó, já foi, ó a montagem ó, snap, camarãozinho ó, no snap, bacana, vamos pra outra ponta, pode escolher aqui, tá, a ponta que você vai usar, colocar o distorcedor com chumbinho, que já tava pronto ó, com essa montagenzinha aqui ó, bacana, passei aqui, no girador, vou repetir o nó, eu, solitário, usa esse nó pra tudo ó, tá aqui ó, volta a linha, faz um laço em volta das duas linhas ó, aqui ó, um, ó, um, dois, passou dentro, tem nó mais simples, mas eu gosto desse que uma vez que ele aperta, já era, três, tá bom, três, quatro aqui ó, apertei, nó de forca, se preferir, bota outro nó, bacana, já foi o chumbinho, o camarãozinho, tá na ponta de um metro, chumbinho ó, agora aqui, pro pessoal que não gosta de emendar, não sabe emendar multifilamento ó, pode usar um distorcedor, nessa ponta aqui, vai o fluocarbono do chicotinho, tá, e na outra aqui, o multifilamento, tá, mas o solitário prefere, não colocar esse distorcedor, isso aí é só pro pessoal que não quer arriscar, emendar, fluocarbono, no multifilamento, mas vamos a emenda de fluocarbono com multifilamento ó, multifilamento, que vem da linha principal, fluocarbono do chicote, vou cruzar ó, cruzei, tá vendo aqui ó, fiz uma cruz, tá, vou botar paralelo uma linha da outra, é o mesmo nó que eu botei, o snapzinho, faço uma laçada ó, uma, duas, três, quatro, cinco, ó, tá, eu estou enrolando no fluo e no multifilamento ao mesmo tempo ó, dei o primeiro nozinho ó, bacana, tá, vou lá pro outro lado, mesma coisa, com o multifilamento ó, aqui ó, peguei o multifilamento, tá vendo aqui ó, multifilamento, fluocarbono, mais uma laçada ó, bota as duas paralelas assim, faço a laçada ó, tem algumas pessoas que preferem o nó de oito, solitária tá fazendo o jeito mais simples ó, uma, vou passando dentro, duas, lembrando que eu posso fazer bem rápido, tô fazendo devagar ó, quatro, cinco, bacana, ó, a laçada é só apertar o nó ó, quando a gente aperta esse nozinho, os dois nós vão se encontrar aí no meio ó, nó do fluo, nó da multifilamento ó, bacana, dá uma lubrificada ó, vão se encontrar ó, os dois se encontrando, acabou, se encontrou ó, não sai de jeito nenhum, não sai, ó, vamos lá, corta-se as duas pontinhas, tem gente que gosta de dar uma queimada, mas quando a gente tá na, não corta muito rente não hein, corta as duas pontas aqui ó, cortei, a do flúor, a do multi, acabou, olha o nozinho, ó, bacana né, quem não quiser fazer assim, põe um distorcedorzinho ó, tá, eu prefiro sem o distorcedor, porque eu acho que aí fica uma ação melhor, eu sinto melhor o peixe também, controlo melhor, tá, a minha batida no camarão, bacana ó, fechou, bom, tá aí, sistema Dá o Shot para o, do pescador solitário, tem uma variaçãozinha ou outra, mas basicamente é isso, pra vocês aí, cores variadas de camarão, fluocarbono, anzol offset, chumbinho de 10, de 15 gramas, tá, claro que a gente tem que ter, vários tipos de camarão, pra poder ir cores variadas, tamanhos também influenciam, de 5, de 7, de 6 e até de 8, dependendo pra onde a gente vai, bom, tá pronto aqui o escotinho ó, já está emendado até na minha linha principal, bacana, essa distância, pro camarão, pro camarão aqui ó, é de, aproximadamente, 1 metro, 1 metro, 50 centímetros, pro chumbinho, 20, 25, tá, pode encurtar um pouco mais se quiser, e pra linha, a mesma coisa, bacana, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida no sistema Dallshot, entre em contato no comentário com o solitário, que eu vou estar aí pra ajudar vocês, forte abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos os meus inscritos, até o próximo vídeo.